E agora a gente segue com mais informação, eu volto a chamar o nosso repórter Douglas Magalhães, ele faz o giro das notícias policiais. Douglas Magalhães, é com você. Ok, Tamires, voltamos agora com um fato profundamente lamentável que aconteceu ontem na cidade de Tobias Barreto, no conjunto Irmã Dulce, por volta das cinco e meia da manhã. Um homem invadiu uma residência, residência extra de um idoso de 80 anos. O objetivo era roubar algum objeto, mas ele não encontrou nada de interessante dentro da residência. Então, ele passou a espancar este idoso de 80 anos de idade com um pedaço de madeira. Depois, usando uma faca, ele cortou as duas orelhas deste ancião. Isso mesmo, cortou as duas orelhas deste homem de 80 anos de idade. Em seguida, ele pulou o muro da residência para fugir. E na casa vizinha, ele furtou dois telefones celulares. No momento da fuga, depois de furtar os dois telefones celulares, ele foi abordado pelo neto do homem que ele cortou a orelha. Ele chegou a agredir o neto e fugiu. Foi para outra casa e lá ele fez uma mulher grávida refém. Demorou bastante as negociações. O marido da mulher não reagiu. Isso deu tempo para que populares se reunissem e chamassem a polícia. O homem tentou fugir depois que largou a mulher que ele fez refém. E neste momento, ele foi abordado por inúmeras pessoas vizinhas daquela residência. E aí, então, foi entregue à polícia. Vocês veem as imagens deste homem. Imagens feitas quando ele chegava à delegacia. Ele está preso na delegacia de Tobias Barreto, mas o nome não foi divulgado para a imprensa. De acordo com informações, ele é dependente de drogas, estaria na abstinência e teria ido à casa do ancião na tentativa de roubar algum objeto para comprar drogas e fez tudo isso. Espancou o idoso, cortou a orelha, agrediu o neto do idoso e fez uma mulher grávida como refém. Isso provocou a ira dos vizinhos que deteve o elemento, entregando-o à polícia. É com você, Tamiris. Obrigada, Douglas Magalhães. E não é para menos a comunidade ter se revoltado contra essa criatura. Que bom que ele está preso e que ele continue lá para não cometer mais crimes, ainda mais contra idosos, que é um tipo de população bem indefesa. Inclusive, foi deflagrada no Brasil uma operação que busca justamente coibir a violência contra idosos. É um crime realmente que deixa a gente aqui passando mal e a gente torce para que esse suspeito de cometer essa maldade com esse idoso continue preso. Douglas Magalhães, ao vivo, muito obrigada pelas informações.